Aê, salve salve rapaziada, estamos aí na quebrada, São Mateus Olha o Apolão lá, tomando um sol Vectrão do meu tio ali também Os vizinhos aí, ó, daquele jeito Ali estamos com a X também, ó X35 do meu avô A Montana do meu avô também, ó, mostra Aqui estamos com a Audi, que eu vou mostrar pra vocês É isso aí, ó Salve salve rapaziada, estamos aí com a Audi A3 Ano 2000, ela é 1.6 Bonito o carro Aqui ela veio com essas rodinhas aqui, ó Original, ela veio nas cores brancas Foi pintado de preto, certo? Estamos colocando agora a Aro 18 nela Pintamos aqui, ó, pinça de freio De amarelo A gente está com essa daqui também, ó Está com essa daqui da Brembo Ela é vermelha Mas eu acho que não ia ficar legal, né? O carro vermelho, as pinças vermelhas Todo mundo já tem A gente decidiu diferenciar um pouco, né? Colocar uma amarela Olha as naves que estão, ó, apaixonado Dá aquele jeito a quebrada É isso aí, ó Dando talento na audizona Segunda, vamos levar ela pra loja A instalação multimídia, Android Certo? Vai instalar a sonzeira Olha os bancos aí, ó Tá pelo Logo, logo, logo a gente vai arrumando aos poucos ela Certo? É isso aí Tamo junto, família Aí, ó, a traseira dela, ó Ela tem uns detalhezinhos Mas isso daí a gente vai arrumando aos poucos Que nem esse para-choque aqui, ó Logo, logo a gente vai fazer a pintura dela inteira Certo? As rodas muito bonitas O filme aqui É o filme Titânio Mostro Certo? O motorzinho dela Ela não é 1.8 E não é turbo Ela é 1.6 Então é isso daí, família Se liga Os farol novinho que a gente comprou Na verdade ele é usado Mas é melhor do que os que estavam aqui E o para-choque dela tá ali Tá colocando os farol de milha novinho E é isso Tamo junto, família Deixa seu like e comente Aí, rapaziada Vocês acham que não, mas, ó Já começou a época de pipa, já Os moleques já tá tudo empinando, já Daquele jeito Aí, a áudio ficou pronta Vocês curtiram? As rodinhas eram 18 já no lugar, ó As pinças de freio pintadas de amarelo Aqui, ó Vou falar a verdade pra vocês Ela não precisa nem baixar Meu tio, mais pra frente, vai fazer a suspensão dela Ele vai dar uma baixadinha de dois, três dedos Mas, eu vou falar real Não precisaria nem abaixar Ficou bonito É isso daí É uma friaca do caramba Eu não tô aguentando Certo? A X-35 do meu voo ali, ó Como eu já falei pra vocês A Paula do meu irmão Nos brilhos E é isso Vamos guardar as naves daqui a pouco E é isso Tamo junto E é isso Tchau 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 Tchau